Na Bíblia em português, vemos Yohanan, chamado João Batista, dizendo Eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por causa dessa tradução inadequada e do aportuguesamento da palavra grega, vaptismo, que virou batismo, criaram uma doutrina chamada batismo no Espírito Santo, mediante a qual todo crente precisaria receber uma explosão espiritual repentina e começar a falar em línguas estranhas. Segundo essa teologia, se o crente não fala em línguas, tem alguma coisa errada com ele. Na verdade, essa doutrina é uma maldade que fazem com as pessoas sem entendimento, mas que são sinceras diante do Deus Eterno. Eu, por exemplo, conheci um homem que vivia triste e chateado, porque ele queria falar em língua e não conseguia. Ele aprendeu o que ele precisava disso, mas ninguém precisa disso. A pessoa que tem esse pensamento, ah, eu preciso falar em língua, eu não consigo, Deus não liga pra mim, tem alguma coisa errada comigo. Pra esclarecer isso e consertar esse mal-entendido, temos que ir aonde? No texto hebraico, como sempre o Projeto Reina faz, inclusive porque o texto de Mateus foi escrito originalmente em hebraico e o restante em aramaico. O verbo que transformaram em batizar é o verbo hebraico litebol. Litebol significa mergulhar, afundar, banhar, encharcar. Tal como quando você pega um pedaço de pão e molha no café. O pão vem encharcado de café. O que o Hanan disse na expressão original foi mais ou menos assim. Eu vou banhar vocês na água, vou encharcar vocês na água, cobrir vocês de água. Mas aquele que vem depois de mim, ele vai banhar vocês no Espírito Celestial. Ele vai encharcar vocês de Espírito Celestial. Você vai ser coberto com o Espírito Celestial. Literalmente, Yeshua vai banhar a pessoa no Espírito dele. Ou seja, não é necessariamente o fato da Tevila em si, que chamou de batismo, que é cobrir a pessoa de água totalmente, que vai mudar a vida da pessoa. Mas a diferença é quando a pessoa é coberta, ou encharcada, ou banhada, no Espírito Celestial, Ruach HaKodes, como é o termo hebraico. Hoje nós sabemos que Ruach HaKodes, o Espírito que santifica, o Espírito do Deus Eterno, não é nenhuma terceira pessoa de trindade. O Espírito de Deus é a essência viva da divindade. É como se fosse uma espécie de água espiritual. Em seus escritos, Enoque se refere ao Espírito Sagrado, usando a seguinte expressão, a água viva, aquela que fala. Enoque chama o Espírito Sagrado de a água que fala, porque o Espírito de Deus é uma espécie de água espiritual. A gente vê essa referência no próprio texto bíblico. E aí quando o Deus Eterno te encharca, te banha com o Espírito Celestial, aí você começa a sentir a diferença, porque é isso que te capacita a andar com Ele. Sem isso você não consegue nem andar com Ele. A palavra batismo não é adequada. Ela é a portuguesamento da palavra grega vaptismo. O termo original hebraico, para aquilo que chamam de batismo, seria tevilá. Tevilá significa imersão, mergulho, o ato de banhar, de encharcar. E o projeto reina, claro, não usa a palavra batismo. Usa a palavra tevilá, porque a palavra batismo, ela não é compatível com o sentido real do que Yeshua quis dizer. Ou seja, o significado prático de tevilá é como esse exemplo do pão no café. Você pega o pão, molha no café, você come o pão, ele está mais com gosto de café, por estar encharcado de café. Quando o Iá pega você e ele encharca você no Espírito dele, você fica mais do jeito dele do que do seu próprio jeito. Porque nós precisamos ter o jeito do Senhor Yeshua, para conseguir andar com Ele. O texto da Didaquê diz isso. Nem todo mundo é profeta, mas só aquele que tem o jeito do Senhor. Se você e eu não tivermos o jeito do Senhor Yeshua, não conseguimos andar com Ele. Essa é a questão básica referente a tevilá. Iá pega a pessoa e encharca a pessoa no Espírito dele, para a pessoa ficar mais da maneira dele do que da maneira da própria pessoa. E é isso que transforma a pessoa. Agora, essa outra questão que chama de batizar com fogo. Ah, Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Na representação celestial, a água é vida, mas o fogo já representa outra coisa. Fogo, no sentido espiritual, tipifica aflição, tribulação, juízo, morte espiritual, castigo. Ser mergulhado no fogo, ser encharcado no fogo, se refere àquele ciclo de provações que todo fiel tem que enfrentar. Se você se tornou um fiel do Deus Iá, criador dos céus e da terra, em algum momento da tua vida, Ele vai te banhar no Espírito dEle e depois vai te banhar no fogo da provação. A teve lá de fogo, a imersão no fogo significa isso. Todo mundo que se propõe a servir ao Deus Iá por meio de Exua, precisa ser banhado na água e no fogo, como se diz. Primeiro, receber o Espírito dEle e depois ser levado ao ciclo de provações. Todo servo de Deus precisa ser provado para ser moldado e aprovado. Não tem como pular essa etapa. Você entra na presença do Deus vivo e logo em seguida você precisa entrar no ciclo de provações para ser moldado e posteriormente aprovado. É por isso que às vezes o crente fica com aquela sensação que quando ele acabou de se converter começou a dar tudo errado. Porque o ciclo de provações é para todo mundo. É para todos que se propõem a servir ao Deus Iá por meio de Exua. Veja Exua, por exemplo, enquanto humano na terra. Mal ele saiu da teve lá, pelas mãos de Orhanã, o chamado Batista, foi encaminhado por Iá ao deserto para começar a ser provado. Aí vem aquela questão de Satan a presença dele em tudo. Exua foi provado em tudo e em tudo foi aprovado. Assim como Abraão, José, Jacó, todos os homens de Deus foram provados para serem moldados e aprovados. Passar pela teve lá de fogo é isso. É quando se dá início àquela bateria de provações que todo fiel tem que passar. Não existe um fiel que não passe por isso. Quanto à teve lá espiritual, que é esse recebimento espiritual mais intenso, em quantidade maior de espírito celestial, de uma vez só, como se fez em Atos 2, geralmente alguém destinado a ser um ministro de Deus ou alguém que vai fazer algo específico para Deus. E esse também tem que passar pela teve lá de fogo. Tem que ser mergulhado no fogo das provações, talvez até mais do que um fiel comum. Porque todo fiel precisa ser provado para ser aprovado. Mas o segmento chamado pentecostal torceu tudo. Eles acham que o pessoal recebe o espírito de uma forma mais intensa, mais abrupta, só para ficar dentro da congregação falando em línguas. Não existe isso. Ficar dentro da congregação falando em línguas não tem utilidade nenhuma. O próprio Shaul, Paulo, ensinou que o falar em línguas na congregação só tem utilidade se tiver alguém para interpretar o que está sendo dito. E há não joga conversa fora. Usar pessoas para falar coisas que ninguém precisa saber o significado. Isso não edifica ninguém. Dom de línguas é só um dom. Não existe um dom espiritual que todo mundo tenha que ter. O que tem que acontecer com todo fiel é ele ser mergulhado na água e no espírito, como disse Yeshua. Se a pessoa não for gerada a partir da água e do espírito, não pode ver o reino de Deus. Aí a pessoa diz assim, não, o dom de línguas tem utilidade sim. Como disse Paulo, a pessoa edifica a si mesmo. Mas se a pessoa quer levar isso na questão de ser edificado no particular, por que falar em público? Deixa fluir isso quando estiver sozinho. Se a língua realmente provém de Deus, você vai ser edificado. Porque tem a imitação do dom de língua. Eu já presenciei um endemoniado falando em língua, imitando o que se fala na igreja pentecostal. Não era de Deus, mas parecia que era. Você quer se edificar no particular realmente, não dependa de dom de língua. Passe a estudar mais a palavra de Deus, perseverar mais em oração e no conhecimento de Deus. Aí sim, você vai conseguir crescer espiritualmente e entender melhor a questão da TV lá no espírito e no fogo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL